Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Olha, o carnaval desse ano trouxe algumas novidades. Primeiro, a novidade que nós tivemos, o ministro da justiça, não é? Máscaras de carnaval, eu até já fiz um vídeo sobre isso, falando aí sobre a questão do crime de corrupção e crime de caixa 2. O pessoal está discutindo bem as leis do país e isso é muito bom. Até quem antes não discutia o Supremo Tribunal Federal, se falava de futebol, se falava dos artistas, se está falando de religiosidade, não é? Se tratando nas redes sociais sobre a disputa entre Deus e o diabo na Terra do Sol. Aqui no Brasil, isso é bom, porque o próprio Papa João Paulo II, quando aqui esteve, vou só me ajeitar um pouquinho aqui, quando aqui esteve em 97, Roberto Carlos cantou para ele, foi muito bonito, foi um momento emocionante, e aí ele disse, Deus é brasileiro. E por que não a disputa entre Deus e o diabo, entre o diabo e Jesus Cristo serem aqui no Brasil? Porque naquele momento inicial, se a gente pensar bem mesmo, lá há dois mil anos, os homens, eles naquele momento crucificaram Jesus Cristo, e aquilo ali simboliza uma vitória do mal, naquele momento. Mas quando ele está na cruz, ele olha para os céus e diz, perdoai os pais, porque eles não sabem o que fazem. E ali Jesus Cristo, travestido da autoridade celestial, ele manifesta o seu poder sobre o mal, porque ao ser crucificado, ele se deixa vencer. Mas, verdadeiramente, quem vence é o bem, porque o bem, de fato, sempre vence, mesmo quando todos pensam que ele está sendo vencido. Eu nunca me deixo enganar, não é? Sobre esse simbolismo, essas coisas, vi gente dizendo, ah, porque é muito triste você ficar discutindo, não tem outra coisa mais séria para discutir, eu acho que não tem nada mais sério do que discutir a luta eterna entre o bem e o mal. Porque essa luta entre Deus e o diabo é uma luta permanente entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. E aí eu vejo os blogs sujos disseminando, o presidente Bolsonaro foi vaiado por 400 mil pessoas em Belo Horizonte, mas ele não mostra as imagens das vaias, eles mostram uma foto com milhões, aliás, milhares de pessoas, e aí os blogs sujos. O blog do Esmael é blog sujo, né? Ligado ao PT, ligado a Lula, ligado a Glaze Hoffman. Esmael talvez seja uma personalidade que nem exista, é um personagem criado pelo PT, criado por Lindbergh Farias, essas pessoas aí, Assis Carvalho, Wellington Dias, inclusive pessoas que, como o próprio governador Wellington Dias, Glaze Hoffman e outros mais, respondendo processos na Justiça Federal pela disseminação de fake news durante a campanha eleitoral. Mas processo de denúncia do Ministério Público, e não denúncia partidária, porque quando o partido denuncia é uma coisa, quando é a própria instituição pública, no caso o Ministério Público, que é o poder que representa a sociedade, é diferente. Aí é a própria sociedade que entendeu serem estas pessoas responsáveis pela disseminação de fake news. Então, lamentavelmente, os blogs sujos são responsáveis pela disseminação de fake news. Aí está aí, blog do Esmael, Brasil 247, esse é uma imoralidade, que já deveria, infelizmente, essas pessoas, obrigatoriamente, nós temos que conviver com todo tipo de gente dentro de um sistema democrático, porque senão, gente desse tipo aí, sinceramente, isso é para ser processado, não é opinião, isso é deturpação da realidade, porque opinião é uma coisa, você opina sobre aquilo que você vê, mas dá a sua versão, a sua visão, agora você deturpar a realidade para atender aquilo que você acha que deve ser, é diferente. Então, eles criam fatos alternativos. Outra coisa, agredir a instituição presidencial, porque eles, olha, as pessoas jogaram latas no boneco de mamulengo em Olinda, que retrata o presidente da República. O boneco de mamulengo é aquele bonecão que anda todo assim. Aí o boneco de mamulengo vai passando, junto com a primeira-dama, a senhora primeira-dama Michele Bolsonaro, jogaram latas de cerveja e mandaram o presidente e a primeira-dama tomar naquele lugar, orifício, orifício, aquele lugar que fica lá no final do espinhaço aqui nas costas. Imagine o senhor e a senhora que imoralidade essas pessoas estão pregando e você não sabe que, acha até que pode ser verdade. Você vê pessoas supostamente respeitáveis, que não são, são canalhas da pior espécie possível. E aí eles dizem essas informações para que você imagine que sejam informações verdadeiras. E não são verdadeiras, são informações fajutas, são informações mentirosas e que não correspondem absolutamente com a realidade e replicadas por pessoas de bem ou que você imagina que são pessoas de bem. Bancários, servidores públicos, advogados, aí pelo Facebook, pelo Twitter, que são todos elementos ligados a essa esquerda vagabunda, a essa esquerda bandida aqui do Brasil, que só sabe mentir e divulgar, difundir fake news. Não houve isso, eu passei uma parte considerável da segunda-feira assistindo veiculações de carnaval, não vi. Pode ter havido movimentos isolados? Claro que pode. Provocados por eles próprios? Sim, com certeza. Mas não houve manifestações populares no sentido de denegrir a instituição ou a pessoa do presidente da República. Claro que eventos isolados, patrocinados pelos grupos políticos partidários, certamente sim. Mas grandes movimentos contrários à pessoa do presidente da República, eu posso dizer que não vi. Claro que não estou dizendo que não ocorreram, porque eu não vou dizer que essas pessoas não têm uma grande capacidade de articulação, porque têm. Pelo menos nas redes sociais, sim, porque eles fizeram o movimento Camping Digital. E nas redes eles se reúnem. Nas redes, sim. Na multidão, não. Na multidão, eu digo, porque não houve. Agora, na rede, claro que há. Todo dia eles fazem, eles denigrem, eles acabam com a reputação de quem eles querem acabar. Mas, enfim, o que é que eu quero concluir? É que esse tipo de divulgação não denigre apenas a imagem da pessoa do presidente Bolsonaro, que eles já deram uma facada no presidente Bolsonaro, aí eles agora dizem que foi uma facada, não é facada, foi uma fake facada. Entendeu? Eles fazem isso todos os dias. Aí o que é que eles fazem agora? Além de disseminarem que foi uma fake facada, aí eles denigrem a pessoa, o devido, o pai de família, o chefe de família, o marido, a esposa, a família, o cidadão, o cidadão, o filho, porque ele também tem mãe, o presidente da república, porque é a autoridade máxima do país, e que precisa ser respeitado, porque ele está respeitando, ele não está desrespeitando ninguém, ele precisa ser respeitado. A instituição presidencial, existe uma liturgia em cima da instituição presidencial, e essa precisa e deve ser, acima de tudo, ser respeitada. Então, infelizmente, essas pessoas não estão desrespeitando apenas o cidadão, o pai de família, o filho, etc. Estão desrespeitando, acima de tudo, a instituição presidencial. E quando se desrespeita a instituição presidencial, se está desrespeitando o país, se está desrespeitando a nação, se está desrespeitando a sociedade e as pessoas, principalmente os mais fracos, aqueles que não podem se defender. Infelizmente, é assim que essa esquerda, essa esquerdopatia, essa esquerda canalha, trata a sociedade e trata o Brasil. Infelizmente. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante, porque é preciso continuar lutando, informando e trabalhando contra essa rede de desinformação que eles implantaram e implantam todos os dias em nosso país. A todos vocês, vou repetir, deixa o seu gostei, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, muito obrigado, valeu, Tony Rodrigues, além da notícia.